Mais online que o Zuckerberg voando igual os da NASA Ministrando as gata carente, dando trato nas minas safada Os contatos do atos não para, as ligações das putas chegando Me diz pra mim qual que é o pico hoje, que sepa nóis vai tá encostando Olha só hein Dinheiro trouxe mais alegria, alegria trouxe mais mulheres Mulheres trouxe mais poesias, poesias voltaram mais creche Mandela hoje é o trecho, visionário no padrão de chefe As garrafas colorem o chão dos meninos que elas preferem E na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora E a meiota grita e canta, e a novinha chora Eita, é o DJ GBM, é o funk da quebrada Assina aqui ó, mais uma Mais online que usa o Kenberg, voando igual os da NASA Ministrando as gata carente, dando trato nas minas safada Os contatos do what's não para, as ligações das putas chegaram Me diz pra mim qual que é o pico hoje, que sepa nós vai tá encostando Olha só hein Dinheiro trouxe mais alegria, alegria trouxe mais mulheres Mulheres trouxe mais poesias, poesias voltaram mais creche Mandela hoje é o trecho, visionário no padrão de chefe A garrafa colora e o chão dos meninos que elas preferem E na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora E a meiota grita e canta, e a novinha chora Eita, é o DJ GBM Eita, é o DJ GBM Eita, é o DJ GBM